Olá amiguinhos e amiguinhas, tudo bem com vocês? Tia Graça de volta com um vídeo hoje muito congelante Mas antes de iniciar o vídeo, eu quero mandar um abraço carinhoso Para os amiguinhos e amiguinhas sorteados de hoje Um abraço carinhoso para Lara Couto Para Iuki e Eliel, filho da mamãe Leca Para Pedro Lourenço, filho da mamãe Daniela Para Thomas e seus amigos Para Toninho Para Mariane e Luisa E para Alisson Gabriel Amiguinhos, eu quero agradecer também de coração Os 20 mil inscritos que nós conseguimos chegar E também amiguinhos, se você quiser ganhar abraço da Tia Graça Peça nos comentários que você poderá ser o próximo sorteado E se você quiser conhecer o canal da Tia Graça e o Velhote Se inscreva na descrição abaixo Ou procure no Youtube o canal Velhote e Tia Graça Que lá você vai encontrar vídeos bem legais Vamos agora ao nosso vídeo de hoje que está muito emocionante Amiguinhos, no vídeo de hoje Tia Graça hoje vai viver a aventura do jogo da Rainha do G O jogo funciona no seguinte A Tia Graça pode ser o sobrevivente Que o sobrevivente tem que fugir da Rainha Mas ao mesmo tempo tentar destruir a Rainha Pode ser a Rainha do Gelo Que nesse caso ela vai perseguir os sobreviventes E também o médico que faz parte do jogo E se eu for o médico eu tenho que tentar salvar a vida dos sobreviventes Mas também eu tenho o poder de lutar mais com a Rainha Para tentar derrotá-la Então vamos agora a nossa primeira partida Amiguinhos, vamos iniciar a primeira partida Tia Graça está aqui ansiosa Olha, tem um coleguinha aqui do lado cheio de balão Que para saber qual será o personagem que eu vou ser nesse jogo Será que Tia Graça vai ser sobrevivente Vai ser a médica Ou Tia Graça vai ser sobrevivente O sobrevivente é mais frágil Então é assim, tem que ter muito cuidado Eu vou procurar ficar perto do médico Olha, já peguei aqui a procura dos itens de suporte Eu peguei uma bomba Essa bomba, amiguinhos Ela vai destruir os soldadinhos de gelo Mas também destrói um pouco a vida da Rainha Pode destruir até 40% da vida da Rainha E agora procurando mais itens de suporte Olha, outra bomba Outra bomba aqui com muito suporte Vamos procurar mais Procurar porque assim A gente não pode pegar dois logo em seguido não Olha o médico aqui Eu vou ficar perto dele Ah, é aquele coleguinha que tinha uns balões Olha, ele é uma menina É aquela amiguinha que estava lá Cheio de balões perto de mim Porque o médico é bom a gente ficar perto Porque a gente luta E qualquer coisa ele ajuda a curar Então eu vou ficar aqui perto do médico Quando ela for eu vou atrás A Rainha foi solta, amiguinhos Vai começar a batalha Então a médica eu vou atrás Onde ela for Pra gente lutar junto Todo mundo quer ficar perto Porque quando a gente é congelado Ela tem poder de curar a gente Eita, todo mundo perto da médica aqui E a Rainha, cadê? Quando ela chegar Vai ser uma batalha muito grande Porque está todo mundo aqui Muitas tochas Pra tocar fogo Pra derreter a Rainha de gelo E a gente venceu o jogo Olha, todo mundo junto Todo mundo junto da médica Até agora nem sinal da Rainha A médica está se sentindo muito corajosa Tomar que ela saiba Se é bem ativa Tem que ser muito dinâmico Olha Eita Começou, amiguinhos Olha a Rainha jogando Já congelou gente ali Olha Fogo da Rainha Fogo da Rainha A Rainha está derretendo A vida da Rainha está derretendo A gente tem que botar fogo E correr, correr Olha o soldado ali atrás de mim Eu botei fogo Ele quer me pegar, amiguinhos Socorro Tem que correr Cadê a médica pra me ajudar Olha Olha Destruiu um Agora Eu tenho que ir A procura dos meus companheiros Porque eu quero Olha, está ali Eita A Rainha está sendo derrotada Já está com 300 e pouco A vida dela Olha A médica está aqui Vamos Vamos reforçar aqui a batalha Fogo da Rainha Fogo da Rainha E corre A gente bota fogo E corre, amiguinhos E corre Porque senão A Rainha é muito poderosa Eita Ela já perdeu um bocado de vida Nós vamos vencer Ó A médica está ali ajudando A recuperar algumas pessoas Olha O soldado quer me pegar Quer me pegar Mas eu consegui botar fogo E sair Ai, cadê? Eu tenho que voltar lá pra batalha Eita A Rainha já está bem enfraquecida Mas também Todo mundo junto Está vendo como é importante A união aqui? Eeeh Me derrotar o amiguinhos Mas também A Rainha já está quase Eu vou Olha Eu fui destruída Mas a Rainha está pertinho Pertinho Meus amiguinhos vão vencer a Rainha Está quase vencendo Olha Venceram Amiguinhos Os sobreviventes Venceram a batalha Tia Graça foi derrotada quase no final Mas também Tia Graça ajudou bastante Foi muito boa essa partida Vamos aguardar a próxima Que vai começar em breve E eu quero saber, amiguinho Eu queria ser a médica Será o que que eu vou ser sorteada agora, amiguinho? Vamos torcer pra Tia Graça ser a médica Eu queria ser a médica Já que vai sair O resultado do sorteio Tia Graça quer ser Olha Olha a nossa amiguinha ali, ó Que era a médica Agora o que será que eu vou ser? Torcendo, amiguinho, pra Tia Graça Sobrevivente de novo Então Tia Graça vai logo procurar Os itens de suporte Eu queria encontrar o escudo Tem um escudo que a gente se protege durante 60 segundos E a Rainha não pode destruir a gente Olha, lá vem todo mundo procurando Não encontrei nada Cadê? Onde é que tá? Eu quero ver o que é que eu vou encontrar Olha ali Olha Olha Consegui o escudo Olha, agora tem a maletinha Mas eu não posso pegar agora Tem que esperar Passar um tempo Porque aí Eu vou procurar depois Ah, peguei a maletinha De primeiro socorro Agora, amiguinho Sem contar alguma bombinha Eu pego Mas agora eu vou procurar É quem é o médico Eu quero Olha aqui, ó Estão procurando A Rainha tá pra ser solta Ali E eu tenho que procurar A turma Ficar todo mundo perto Aquela partida foi boa Ficou todo mundo perto da médica E aí ficou todo mundo forte Será que tem alguma coisa ali? Não, né? Tem uma nadinha aqui, amiguinhos Eu tava vendo É, agora é procurar a luta mesmo Vamos que começou, amiguinhos Cadê a turma? Não tô vendo ninguém Olha, encontrei Será Ó, consegui pegar uma bomba Agora vamos A luta A luta A tia Graça tá bem abaixo Olha, pulando A tia Graça subindo aqui Amiguinho Por cima das estantes Dessa biblioteca Cadê todo mundo, gente? Deixa eu procurar a turminha Pra gente se reforçar Ficar todo mundo juntos Aí a gente fica próximo Do médico Ou médica Que foi escolhido Porque ele ajuda E aí a gente se torna mais forte Pra derrotar Tem que saber Olha Lá vem, gente Olha lá É a rainha Eita, a rainha tá pegando fogo Tá sendo destruída já Olha, amiguinhos A rainha jogou um poder Que eu fiquei sem enxergar Durante dez segundos Olha Ela tá perdendo o efeito Ó Voltei a enxergar Ai A rainha Socorro Socorro Tô que sair daqui Vou fugir um pouquinho Porque eu tô só Tem que encontrar o restante da turma Pra gente ficar forte Eita Vou esconder aqui um pouquinho Pra ver o seu encontro Onde será que andam os outros jogadores Olha aqui Ah, tá certo Aqui tá bom A médica tá aqui Pronto Olha a médica Parece que eu tinha graça, né Vamos lá Eita Tá luta A rainha tá perdendo A rainha tá perdendo Fogo na rainha Vamos derreter, amiguinhos Derreter a rainha A gente coloca fogo E sai de perto Porque ela tem um poder Uh Me jogou longe, amiguinhos Bora Eu quero levantar Pra ir lutar Que a rainha tá quase, quase Perdendo o poder, amiguinhos Eita A tia graça levantou Na luta Na luta Vambora Tá todo mundo junto Cadê a rainha? Vamos procurar Fogo Fogo na rainha Vamos derreter esse gelo Essa rainha é muito Eita Ela tá crescendo de novo A vida dela, amiguinhos Não podemos deixar Eita A tia graça tá aqui Olha A rainha ali Fogo na rainha Vamos correr Atrás da rainha Fogo Cadê a médica? A médica pode nos ajudar A rainha tá com medo Ela tá com a vida bem fraquinha Ela tá bem fraca A vida dela Se a gente colocar Mais uma ou duas vezes A tocha nela Ela vai derreter E nós sobreviventes Iremos de novo Ganhar a partida Cadê? Sumiu Sumiram todos Deixa eu pro... Ah Tá ali Lá vem A médica aqui ajudando A curar aqui uma pessoa Um jogador Vamos atrás Todo mundo junto Atrás da rainha Eita Ela tá se fortalecendo De novo A gente tem que... Eita A rainha chegou ali Foi potente Olha De novo O poder de me deixar Você enxergar Amiguinhos Dez segundos Quatro Três Dois Eu quero enxergar Ó Enxerguei de novo Essa rainha tá... Ó Me congelou A tia graça Ficou azul Tá congelada Cadê a médica Pra me ajudar? A tia A médica Pra me ajudar Olha A rainha Tem que botar fogo Que ela tá de novo Ficando fogo Ela vai me atacar Ela vai me atacar E eu não consigo Vem cá Alguém me ajudar Gente Ninguém Ninguém vem me ajudar Ah Tia graça se soltou E tocou fogo na rainha E fugiu E ela me jogou longe Com o poder dela Eita Não tem ninguém Pra me ajudar Tô sozinha Amiguinho Lá vem a rainha Fogo na rainha Fogo na rainha Corre Fogo 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 E corre Pegou fogo Pegou fogo Tá perdendo o poder A vida dela tá inflexida A tia graça tem que se esconder Porque quando ela terminar Ela vem com toda a força Pra cima de mim Olha Gente Eu sozinha Ninguém vem me ajudar Tia graça Foi derrotada Ninguém vem ajudar Tia graça Tava sozinha na luta A rainha tava Olha A rainha ainda tá Ainda tá com vida Cadê o resto da turma Que não veio ajudar Tia graça perdeu Porque ficou sozinha Na luta Não apareceu Ninguém Todo mundo Correu Cadê a médica Olha a rainha Tá aqui sozinha E a vida dela Vai ficar Tá com 77 E aí o que que acontece Se passa o tempo Ela tá perdendo Mas aí ela vai se fortalecendo De novo E ninguém chega aqui Pra atacar essa rainha Gente Só te agrastar Ó Ali uma Será que ela vai ser corajosa? Tocou fogo na rainha Tá fraque Olha Ela tava de novo Olha essa rainha Ai Toca fogo na rainha Toca fogo Olha Congelou Derrotou Essa amiguinha Aí A rainha Tá criando força De novo Já tá ali Com 21% Ela vai se fortalecendo Se demorar muito De botar fogo Ela torna de novo O gelo Vai fortalecendo Cadê a médica Pra lutar Ah Chegou Chegou Agora vamos ver Esse final de luta Aí amiguinhos Tia graça Torcendo por meus Companheiros Sobreviventes Eita Ela tá fraquinha Mais uma vez Mais uma vez Fogo nela Ah Tão congelado Ali ó Olha Lá vem uma Amiguinha ali Rápido Fogo na rainha Fogo na rainha Vamos lá amiguinha Fogo Fogo Ah Tocando fogo Ah Agora Eita Agora vai Agora vai Amiguinhos Tá quase Quase vencido Tia graça Lutou tanto Gente Vamos derrotar Vamos vencer Amiguinhos Botem fogo na rainha Tá quase Quase vencendo Mais uma vez Mais uma vez Fogo 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 Eita Tá perdendo poder Perdendo poder Mais uma vez De novo Cadê A médica fugiu De novo A médica tem que vir Porque ela quer forte Olha Fogo na rainha Agora ela vai Agora ela vai se acabar Ela vai derreter A médica tá aí Na hora não apareceu Ah Vencemos Amiguinhos Os sobreviventes Venceram Valeu a pena Na luta Da tia graça Porque vencemos Mais uma partida Vamos agora Esperar a próxima Amiguinhos Tia graça Tá aqui Aguardando O início Da próxima partida Vamos ver O que é que Olha Tia graça Vai ser Sobrevivente De novo Eita Vamos agora A procura De item De suporte Para enfrentar A rainha Do gelo O que é que Tia graça Vai encontrar Olha Bomba Bomba Tia graça Pegou uma bomba Tem outra aqui Mas não pode pegar logo Tem que esperar Dez segundos Vamos ver Vamos ver o que é Aguardar por aqui Para eu pegar Essa bomba De novo Peguei Mais uma bomba Agora Vê se encontra Mais alguma coisa Encontra A rainha Não sai O que mais Que tem por aqui Tá todo mundo Cadê a médica O médico Eu quero ficar perto dele Para a gente lutar Porque ele protege A gente Ele ajuda A curar Quando a gente É afetado Pela rainha E aí todo mundo Se unindo Olha o que Aqui não Vamos A rainha Tá pra ser Solta Pronto Ah vai começar A batalha Amiguinhos Vamos todos Deixa eu procurar O médico aqui Rapidinho Para ficar Olha tá ali Tá ali Vamos atrás Todo mundo unido Porque aí Fica próximo da médica Eu vou ficar perto É uma meninazinha É uma coleguinha Aqui Vamos ficar Tem aqui Três mulheres Eita Essa mulher corajosa Amiguinhos As mulheres aqui Estão à frente da luta Vamos Cadê a rainha Cadê a rainha Cadê a rainha Onde é que a rainha Está Vamos lá Rainha Apareça Que aqui tem uma turma Muito corajosa Para lhe enfrentar Olha Mais um amiguinho Ali Agora parece que é um amiguinho Que chegou Cadê Aqui não tem ninguém Cadê essa rainha Todo mundo Afim de De Ah Vou pegar aqui O escudo Amiguinha Esse aqui Me protege dela Por 60 segundos Peguei Mais um kit Aqui De suporte Um elemento De suporte Aqui Que é o escudo Vamos Lá atrás Da rainha Cadê Eita Todo mundo Chegando Fazendo aqui Olha Um batalhão Um batalhão Para enfrentar A rainha Olha A médica Aqui Na frente Todo mundo Atrás De a graça Ixi De a graça Que aí Na frente Corajosa Toda Aí depois A rainha Chega Aí deixa A médica Aqui na frente A gente vai Atrás De suporte Para ajudar A derreter Gente Tinha até Alguém Lutando com a rainha Porque a rainha Está perdendo Vamos encontrar Cadê a médica Sumiu Gente A médica Ah está ali Vamos encontrar Tem alguém Lutando com ela Ela está perdendo vida Já está Vamos atrás Onde é que Ninguém tem Um equipamento Que a gente localiza Mas ninguém encontrou Aqui Eu não encontrei ele Olha Tem alguém Acolá Será que é lá Não está ainda Será que é uma pessoa Sozinha Que está com ela Lutando Já destruiu Foi muito A rainha Está todo mundo Por aqui Ai tem alguma coisa Ali É um armário Gente Cadê a rainha Vamos procurar A rainha A rainha É danada Tem alguém Lutando com ela E está Sabe Vencendo Porque ela está Perdendo vida A médica Já sumiu Eu queria ficar Mas acho que ela Foi lá Para também Procurar Para ajudar Tem uma amiguinha Aqui Ah tem velho Gente ali atrás Olha aqui Ela Vamos todo mundo Ajudar Porque tem um Coleguinha Lutando com essa rainha E ele está danado Lá lutando E vamos lá Ajudar Onde é que Essa rainha Onde é que eles Se esconderam Gente Que ninguém Encontra Vamos procurar Aqui Para ver se a gente Encontra Para ajudar Olha Eita Um soldadinho Soldadinho Aqui Olha A médica Ajudou E nós Colocamos fogo Para derreter O soldadinho Ora Muito bem Para frente Atrás da rainha O primeiro Já foi Já conseguimos Vencer Vamos todas Juntas Aqui Em busca Da rainha Para lutar Cadê Gente Quando sair Aqui a luta Vai estar grande Olha Lá vem alguém Ali Vamos para cá Junto com a médica Atrás Porque ela tem O poder de lutar Com a rainha E a gente Olha ali Tem alguém Pegando fogo Será que é lá Vamos ver Amiguinhos Lá Cadê Sumiu O fogo Eu acho Que não era Não Porque eu não Vi mais nada Olha É um coleguinha Ali Ah ele Vem aqui Olha Não tem Ninguém Aqui Eu já estou Sozinha Deixa eu voltar Para encontrar A turma Olha Tem um amiguinho Ali Vou seguir Ali Cadê A outra turma Que tinha As outras amiguinhas E a médica Para a gente Todo mundo Junt Eita Estão lutando Porque a rainha Já está fraca E eu não consigo Encontrar Ah Encontramos Agora a luta Vai ser boa Fogo da rainha Amiguinho Fogo da rainha Fogo Joguei uma bomba Eita A rainha está morrendo Eita Ela me jogou longe Ela tem uma força Eita Eita Olha aqui Esse danadinho Querendo me derrotar Ah tá Olha ali Vamos na rainha De novo Fogo Cadê a rainha A rainha fugiu Tá com medo Ela fugiu Olha a rainha Foi com medo Fugiu Eita Mas tem alguém Lutando lá com ela Ela está enfraquecendo Muito Vamos vencer Os sobreviventes Vão vencer Ah Eu perdi Eita Alguém lutando Ela já está ficando Olha Olha onde é que foram Sumiu todos Eu perdi o pessoal Vamos procurar Rápido Que tão A rainha A rainha está Enfraquecendo Está enfraquecendo Tem alguém muito forte Lá lutando com ela Vamos procurar Aqui rápido Olha Todo mundo aqui Ela fugiu Ela estava com medo Ela ficou com medo Todo mundo Ela fugiu Ela não é Eita Ela congelou tudo aqui Ela está aqui por perto Está tudo Acabou Descongelou Mas Ah Fogo da rainha Fogo Eita Ela me jogou longe Amiguinhos Eita Ela é muito forte Me jogou Fui batê-la na parede Longe Que só Cadê a médica Tá lá Ó Tão Tocaram fogo Eita Ela congelou alguém E fogo Na rainha A rainha está sendo derrotada Rainha está sendo derrotada Vamos vencer Amiguinhos Vamos vencer Vencemos Amiguinhos Vencemos Sobreviventes Vencemos Amiguinhos Espero que vocês Tenham gostado Dessa Dessa batalha Muito congelante Se você gostou Deixe seu like É muito importante Para ter a graça E se você ainda não se inscreveu Se inscreva no canal E ative o sininho Para você não perder Nenhuma notificação E nos encontraremos No próximo vídeo Tchau Amiguinhos Tchau Tchau